Seguindo a nossa arquitetura full stack para a construção de aplicativos usando uma abordagem web, hoje vou falar sobre a interação entre React, serviços REST e uma biblioteca chamada SWR. Então, essa aula faz parte de uma disciplina de ciência de dados cidadã em que a gente está construindo uma aplicação full stack. Ou seja, a gente convidou alguns pesquisadores da universidade para propor aplicativos de celular que tivessem algum benefício para a comunidade. E nós estamos nos propondo a construir esses aplicativos e são três na área de saúde, os três. E a arquitetura, uma revisão rápida, é essa aqui. A gente está usando uma arquitetura cliente-servidor. No server, a gente usa o FastAPI com Postgres em cima do Docker. Isso eu estou explicando em um vídeo específico, então se você quiser saber detalhes, você pode assistir outros vídeos anteriores que eu mostro, detalhes sobre isso. E no client, a gente usa o React. E eu já dei algumas aulas falando do lado client, como é que interage com o FastAPI. E hoje, a gente vai evoluir, e eu até recomendo que você assista os anteriores, hoje a gente vai evoluir acrescentando algumas ideias sobre a parte de hooks e como usar a biblioteca SWR. Então, a gente tinha começado com a ideia de React e FastAPI. E eu vou primeiro passar por essa ideia, para vocês entenderem como eu faria a implementação usando essa ideia e falando sobre hooks associados a essa ideia. E depois eu vou evoluir para o SWR, mostrando como ele simplifica o processo inteiro. Então, se você quiser acompanhar o código que eu vou mostrar aqui, ele está aqui nesse projeto do Fullstack lá do Web2Learn, está certo? Bom, eu só vou repassar o que eu falei sobre a arquitetura de hooks. Então, eu falei que o nosso problema central é que antigamente existia essa ideia da separação. Antigamente, não. É uma arquitetura muito popular de separação de model, view, controller. E eu dei uma aula só sobre isso. Se você quiser saber mais, você assiste ela. E eu mostrei que a gente pensa, se a gente estiver usando uma arquitetura orientada a objetos com classes, a gente teria classes e objetos separando essas funcionalidades. E isso é considerado uma boa prática. Na arquitetura de hooks do JavaScript, eu fiz uma aula só sobre isso, a gente praticamente concentra todo esse pacote. Então, aí eu mostrei o hook e você, o hook, eu tenho uma aula sobre isso. Então, eu mostrei que você pode usar um recurso chamado useState, em que o model, ele é transferido para uma área, que é um state, que é controlado e é associado à função de renderização através desse hook. Inclusive, todas as atualizações, etc. Então, eu estava meio que pensando a ideia do hook, pensando no MVC. Depois, eu mostrei que você pode acrescentar um effect e pode assumir algumas funções de controller. Então, por exemplo, eu mostrei que toda vez que você atualiza um estado, você pode disparar um effect que vai atualizar outra coisa. Isso vocês podem assistir. Então, eu criei hooks diferentes. Um para o state, outro para o outro state, um para o effect e assim por diante. Depois, eu juntei tudo numa arquitetura chamada Reducer, num recurso chamado Reducer. Na verdade, a arquitetura se chama Redux, onde ele tenta, de alguma maneira, concentrar funções de controller e de model, onde o Redux, o Reducer, ele recebe chamadas pedindo para fazer ações nos dados, ele engloba a lógica das ações e atualiza. A gente vai ver um pouco essas duas, essas arquiteturas aplicadas agora na parte de acesso a serviços REST usando o FastAPI. E eu quis fazer isso apenas para se conscientizar que o processo vai ficando bem complexo e muitas vezes é melhor você usar uma biblioteca como o SWR para fazer esse trabalho para você, porque tem várias questões que ela já resolve. Então, eu expandi aqui a arquitetura mostrando só a interação entre o ClientReact e o FastAPI aqui. E eu estou dando ênfase aqui à minha API REST, que tem vários serviços REST que podem ser chamados. Bom, então, eu vou mostrar para vocês uma aplicação clássica, se você resolver fazer na mão, sem usar a biblioteca. Você pode usar ainda os RUCs e eles vão ser convenientes, porque toda vez que você acessa serviços, você quer, ao receber os dados, atualizar os dados na tela. Então, usar o StateEffect é uma prática quando você está acessando os serviços, certo? Então, a ideia primeiro, eu vou abrir aqui para vocês o código. Então, está aqui o código no VS Code, arquitetura Fullstack aqui. Vocês devem perceber que ele está organizado em pastas, certo? Do mesmo jeito que, na aula que eu dei de Fullstack, eu vou progredindo aqui. E eu parei na última aula nesse React FastAPI, que eu vou retomar hoje. Agora que eu já expliquei a arquitetura de RUCs, você vai entender ela melhor. Eu vou retomar ela e vou seguindo aqui. Então, vamos pegar o React FastAPI, aqui dentro da pasta Source, vocês podem assistir lá o vídeo, vocês devem lembrar. O main é a aplicação principal, ele chama um app que, por sua vez, tem um componente Users, certo? Esse componente Users, ele é quem renderiza uma lista de usuários na tela. Ele é um componente, deixa eu mostrar como é que ele é chamado, só para lembrar vocês. Aqui no aplicativo, o nosso aplicativo vai ser uma construção de uma página como essa. Eu vou trazer a página aqui para vocês entenderem. Então, a página vai ter esse cabeçalho, vai ter esses bonequinhos, users report. E aqui eu estou chamando o componente Users, que vai renderizar essa lista de usuários aqui. Então, vocês estão vendo aqui que eu tenho aquela figura do cabeçalho, eu tenho os bonequinhos aqui, e aqui, aquele user report, e aqui eu chamei o componente Users, certo? Então, o componente Users, ele vai ficar responsável pelo acesso ao serviço, onde tem os usuários, e renderizar esses usuários na tela, certo? Então, agora que vocês sabem a arquitetura de Rook, vocês vão entender um pouco melhor. Eu fiz aqui uma função chamada Fetch Users, certo? E essa função, eu vou englobar nela a parte de fazer a chamada do serviço REST, esperar a resposta e recuperar os resultados. Então, vamos lá. Eu fiz um UseEffect, então eu criei um Rook de UseEffect aqui, está certo? E aí, o que significa? Bom, nesse Rook, essa aqui, você deve lembrar, você pode assistir lá a aula, eu não coloquei dependência nenhuma. Eu coloquei esse vetor vazio, não é? Porque você lembra que o UseEffect, ele tem uma dependência que toda vez que alguém muda, aí você dispara ele para ele fazer alguma coisa. Mas, nesse caso, quando você coloca sim, o que vai acontecer é que ele só vai executar esse UseEffect a primeira vez que ele entrar nesse Users aqui. As próximas, ele não vai. Então, logo na entrada. Então, isso é muito usado para fazer, disparar serviços de entrada. O que ele faz? Ele vai chamar esse Fetch Users, que é o cara que vai acessar o serviço. Então, vamos lá. A primeira linha aqui é um Fetch, e eu dou aqui o EntryPoint lá, REST, que se chama Users, está certo? Estou dando lá um EntryPoint nesse Users aqui, certo? Aí, o que ele vai fazer? Então, deixa eu mostrar aqui nos slides, certo? Ele deu um Fetch aqui e chamou esse serviço REST, que retorna os usuários para você, certo? Então, ele fez o uso do UseEffect para chamar esse Fetch, deu a URI lá do serviço REST e está pedindo os usuários. E ele vai ficar aguardando, tá? Aí, esse cara vai responder, vai dar um Response. E esse Response vai atualizar um estado. Então, note que, vamos voltar lá para a tela, a gente tem o seguinte, olha. Ele dá um Await, ele vai esperar a conclusão desse serviço, certo? Então, esse Await vai fazer com que... Porque vocês têm que lembrar que o JavaScript é assíncrono, né? Se você não der um Await, ele vai seguir adiante, mesmo sem esperar a resposta do serviço. Então, aqui ele vai esperar a resposta do serviço, né? Que vai chegar o Response. E quando chegar esse Response, eu vou dar um outro Await para essa conversão aqui para JSON, tá? Aí, o que eu faço quando ele converte para JSON, tá? Eu vou dar um SetUsers, tá vendo? Aí, o que significa isso? Significa que eu estou usando um State aqui, né? Vocês vão ver que eu dei um UseState. Eu botei UseState, mas, na verdade... Então, se você olhar aqui, eu fiz um segundo HOOK, que é esse UseState aqui, tá vendo? Eu fiz um HOOK aqui. E aí, tem o SetUsers que atualiza ele. Então, quando eu der esses SetUsers, ele vai atualizar a visualização dos usuários na tela, tá? E é isso, certo? Bacana. Então, essa é a versão se você fizesse tudo na mão, tá? O problema é esse, tá? É quando as operações começam a ficar mais complexas, você tem que cuidar de todos esses detalhes de... Espera, volta, não sei o quê. Às vezes, dá erro. Aí, você tem que tratar o erro. Então, tem toda uma complexidade aí, tá certo? Mas, antes de entrar no SWR, eu quero mostrar que há uma arquitetura Reducer também, tá? Usando Redux, né? Só como um exercício. Só porque eu testei isso para ver se funcionava, mas realmente fica complexo. Então, aqui eu fiz um ensaio, onde eu botei um Redux aqui e um View, certo? Vamos ver como é que eu... E aí, tem o UserItem, que seria o View, e tem o Redux, que seria a parte de Controller e Model, né? Então, note o que eu fiz aqui. Eu criei um Redux que faz o quê? Eu não sei se vocês lembram de como é que funciona o Redux. Eu criei uma função UserReducer, certo? Que tem uma... Que ela faz o seguinte, olha só. Bom, esse módulo, ele tem uma função FATUsers, tá? E essa função FATUsers, ela vai lá, chama o serviço, espera a resposta, converte para JSON e coloca num vetor aqui, que eu declarei aqui nesse componente, certo? Eu tentei fazer um ensaio de pensar que isso aqui é como se fosse um componente que tem a função de Reduxer, mas faz outras coisas, tá certo? E aqui é a posição zero. Tá, então alguém vai, digamos assim, chamar essa função inicialmente para ela acessar o serviço e recuperar os dados. E aí depois, aqui no Reduxer, eu fiz um carinha que vai ficar atualizando o usuário, que é, na verdade, o modelo do usuário é um usuário por vez. É como se eu quisesse consultar um usuário por vez, tá certo? Então, se ele receber um FirstUser, ele vai dizer que a posição do usuário é zero. Se ele der um Next, ele vai pegar a próxima posição, tá? E aí ele pega esse usuário e atualiza no estado dele, o usuário que vai aparecer na tela, certo? Bom, quando você vem no UserItem, você vai ver o que eu fiz aqui. Primeiro, eu criei o Reduxer aqui, tá vendo? Eu dei o UserReduxer e aí eu tenho o UserReduxer, que é essa função que eu importei daqui, do outro arquivo, né? Vocês estão vendo que eu puxei do outro arquivo. E o UserModel, tá? Que eu também defini aqui, ó. Eu defini o modelo vazio, certo? Por enquanto. E eu fiz um UseEffect, um segundo hook, para fazer aquele FatUser, aquela técnica de, na primeira vez, ele vai chamar lá e vai puxar os usuários para ele, tá certo? E aí, como é que funciona o negócio aqui? Eu estou imaginando, então, que esse Reduxer, ele retorna um usuário por vez. Eu vou desmembrar aqui e vou plotar na tela. E aí eu criei dois botõezinhos que fazem o quê? Que você pega o primeiro usuário e o próximo usuário, tá? Deixa eu rodar isso aqui para vocês verem como é que é, tá? Então, na verdade, isso aqui já está rodando. Deixa eu mostrar aqui três máquinas. A primeira tem o Docker com o... O Docker Compose Up com o banco de dados, na pasta lá, né? Do Postgres. Eu mostro isso em outro vídeo, não vou repetir de novo. Aqui está o FastAPI rodando na outra pasta lá. Eu também mostrei, né? Na pasta do FastAPI. Eu mostro isso lá no FullStack, né? Do 3 FastAPI. E na terceira pasta, eu tinha colocado aquela primeira versão que vocês viram rodando, tá certo? Agora eu vou parar ele, vou para a pasta da segunda versão, que é a versão 6, que tem o Reduxer, tá? Aí, nessa versão com o Reduxer, vocês vão ver que vai aparecer assim, ó. Ele vai, inicialmente, aparecer sem nada, vazio. Quando eu der um FirstUser, o que ele vai fazer? Ó, ele mostra o primeiro usuário. Então, o que ele fez aqui? Ele fez um dispatch, lembra do dispatch? E eu mando o FirstUser. Aí, o Reduxer aqui, ó, ele recebe o FirstUser, pega a primeira posição do vetor e coloca no usuário aqui e me retorna. Então, ele atualiza o estado daquele usuário que eu estou mostrando. Tá vendo? Quando eu dou um NextUser, ele faz a mesma coisa. Ele recebe o NextUser aqui, atualiza a posição do usuário, recupera esse usuário do vetor e mostra na tela. Então, aqui é um exercício, né? Que eu fiz de, ah, vamos ter um componente que concentra a lógica de model e controller em um outro que fica mais com foco no View. É legal, mas realmente ele foi complicando bastante. E para chegar nesse resultado, eu tive alguns problemas de sincronismo, de outras coisas. Então, eu achei que realmente valeria a pena a gente aplicar uma biblioteca para isso. Tá certo? Bom, então vamos voltar aqui. Agora a gente vai entrar no SWR. Tá certo? O SWR é uma sigla, né? E aqui eu estou no site do SWR, tem um link aí. É uma sigla que quer dizer React Hooks for Data Fetching. Então, ele é um hook também. Ele usa a mesma lógica do hook que eu já mostrei no vídeo anterior, só que ele é usado especificamente para recuperar dados, por exemplo, chamando APIs REST. Ele é todo projetado para isso. E é legal que ele é um hook que já concentra nele toda a parte de estado, tudo ele faz para você. Então, vamos ver ele como é que ele opera aqui. Tá certo? Então, toda essa... você vai acrescentar a biblioteca SWR aqui no JavaScript, certo? Eu acho que lá na pastinha dele, essa aqui, eu devo ter colocado, né? Você tem que instalar o SWR no MPM, né? E como é que ele faz? Ele vai resolver para você, sem você precisar ficar fazendo a wait, nada disso, ele vai resolver para você toda essa lógica de conversar com o serviço, atualizar, etc. Ele faz isso para você. Então, a ideia básica é que ele também é uma espécie de hook. E eu vou mostrar primeiro ele lá e depois vocês vão entender como é que esse hook funciona. Então, ele está nessa pasta 7 aqui, reactive SWR. E vamos ver aqui como é que está funcionando esse negócio aqui. Tá certo? Então, se eu abrir aqui, vocês vão ver que eu criei uma pastinha components, então eu usei uma ideia de que os componentes vão ficar nessas pastinhas e criei esse user item aqui. Certo? Mas, na verdade, eu acho que talvez eu tivesse chamado de users mesmo, como eu estava fazendo nos outros. Bom, vamos lá. Aqui, eu estou fazendo o meu hook. Use SWR. Eu estou prendendo o meu hook dentro da função. Então, ele tem aquela mesma lógica do que você viu nos outros. está certo? Ele é um hook aqui, que fica preso, ele fica ancorado na minha função, aqui em cima, e ele cria um espaço separado, independente, onde ele vai controlar o estado dos dados que você está trabalhando e ele vai fazer toda a lógica aqui embaixo de conversa com o serviço. Está vendo? Então, ele é um hook como o outro que a gente já viu. Você dá use SWR, você vai dar para ele o endereço do serviço REST que você está chamando. Está certo? E aqui, eu estou escrevendo o nome de uma função Fetcher, que é essa função aqui em cima. O que é uma função Fetcher? A função Fetcher é o seguinte, toda vez que chegarem os dados do serviço, o SWR quer saber como é que você vai convertê-lo em um objeto. Então, ele basicamente tem aqui o Fetcher, que é a chamada do serviço, e tão logo os dados retornem, eu estou dizendo para ele que eu vou retornar esses dados em JSON. Então, esse é um Fetcher bem simples. Ele faz o Fetcher dos dados, é o cara que faz o Fetcher dos dados e retorna isso em JSON. Então, é como se eu fizesse o seguinte, no Fetcher. é esse cara aqui. O Fetcher vai chamar o serviço de Fet do próprio JavaScript, e aí ele vai dar um Fet, vai aguardar o resultado, vai receber o response. O que o SWR faz para você? ele vai, digamos assim, fazer, vamos ver aqui, na hora que ele entra aqui, ele mesmo já vai fazer a chamada, então não preciso fazer aquele negócio do FX, nada daquilo, ele faz a chamada para você, e ele vai ficar aguardando o resultado, está certo? E vai atualizando o view, como que é. Por exemplo, ele retorna três coisas, data, erro e slogan, está vendo? É como se dissesse o seguinte, na conversa do SWR, que tem o estado do objeto também, para a função, como ele é um hook, ele pode ficar atualizando internamente aqui na hora que ele quiser. Então, se der um erro, ele vai entrar dizendo, olha, teve um erro, está certo? Enquanto está lendo, ele vai entrar dizendo, está lendo, e quando termina de ler, ele te entrega os dados, certo? Então, quando você faz a lógica, é comum você testar o que o SWR está te entregando. Ah, ele me entregou um erro, então eu tenho que dar uma mensagem dizendo que falhou, está certo? Ah, ele está falando e-loading, né? Aí, sabe na tela, quando você mostra qualquer coisa, um negócio girando, ou você mostra uma mensagem e-loading, com os pontinhos, qualquer coisa assim, enquanto está lendo. E na hora que terminar de ler, ele mesmo automaticamente dá um refresh, chama de novo o teu view, para mostrar os dados. Ele faz tudo isso para você automático, você não precisa você controlar isso, e atualizar, coisa que você teria que fazer se fizesse a mão, está certo? E aí, aqui, na hora que eu recebi, eu recebi como data, aí eu, esse aqui é um recurso do JavaScript, que eu vou passando usuário por usuário, e vou renderizando na tela, certo? Então, essa aplicação, vamos abrir aqui o terminal, eu vou sair do reducer, e agora vou entrar no SWR, e vou dar um npm run dev aqui, certo? Aí, o que você vai perceber aqui? Você vai perceber que ele já funciona todo bonitinho, ele faz toda, você dificilmente vai vendo o loading, porque é local, ele está chamando muito rápido, mas se fosse um servidor remoto, talvez você visse o loading, aí depois você vê que ele atualiza para mostrar os dados, tá? Então, você está vendo que o SWR é esse hook que vai fazer todo o trabalho para você, né? Seja de atualizar, seja de fazer, ele atualiza, ele já tem um estado, que é o corrente que você acabou de ler, ele tem isso, e ele vai chamando a função e atualizando através desse hook, aquela lógica meio diferentona, não é? Que ele fica ali pendurado dentro da função e fica chamando, atualizando, etc, 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 tá certo? Espero que vocês tenham entendido, e eu diria para vocês que, como conclusão, eu acho mais razoável, ao invés de implementar aquele reducer complexo, que eu só mostrei por questões didáticas, mas eu não iria por aquele caminho, tá certo? A ideia é fazer um pouco essa arquitetura que eu mostrei para vocês, que note que no final, a gente está um pouco desvirtuando a arquitetura MVC, mas é como se cada componente fosse um mini MVC, usando o SWR para ser um pouco do model e um pouco do controller, e essa parte de baixo como sendo o view, então essa parte de cima seria o model, um model controller, e aqui embaixo um view, então é como se fosse um mini MVC, isso aqui seria uma função ligada ao controle, e depois a gente pode até discutir como é que a gente arruma visualmente para facilitar essa compreensão, beleza? Muito obrigado, e até a próxima.